Em ritmo de avanço Alguém saiba, é bom ter você com a gente na Sistema X, viu? Vamo lá! Obrigado, Lute! Obrigado, gente! E, final, a primeira vez e uma presença do Brega, o Sankt, hoje aqui É só a gente, a palavra aí, vai tentar se organizar Se preparar! Sim, lá, que é meu leite! A festa, a briga do bom, a cada tarde é bom Que essa, a gente, a galera do Sistema Que essa, a gente, 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 a Tá aí, é, morrendo aí 3, quem faz isso? Não me descorrerá em mim, é, eu venho sem ser Simbora, pode parar não! Eu quero ser um jovem Eu quero ser um jovem Quem sabe cantar? Boca da boca dos robôs Um beijo roubado no rei A vez que vocês estão acordados no meu rei Simbora, vai em 96 Eu acho que eu não posso ser Eu quero ser um jovem 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 Bom, todos vocês juntos no meio, nessa noite. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vique de olho, fique preparado. A câmera índia, os créditos, os irmãos. Tá louco, está no meio do salão. E você pode estar no meio lá também, hein? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Obrigado.